Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos a mais um jogo indie apresentação aqui no canal. Estamos no Kingdoms Reborn, um jogo de gestão de cidade. Acabou de atualizar, faz tempo que ele saiu, só que acabou de sair uma atualização grande que adiciona os Vikings. Então vamos que vamos conhecer o jogo juntos. O jogo está disponível na Steam. Então vamos lá, novo jogo. Por enquanto, aqui que a gente pode mudar tudo galera, editar, aí é Norseman, os Vikings aqui ó, concluído. Aí a gente pode mudar o ícone aqui, pode mudar a cor, a fotozinha aí, se quiser mudar, cadê os Vikings? Quero um Viking aqui, esqueceram da foto do Viking? Tá bom, tá valendo, tá valendo o barbudo. Gerar mundo, ele vai gerar o mundo e iniciar jogo. Galerinha, aproveita e deixa aquele likezão se você gosta de jogos assim. O grande congelamento deixou a civilização em ruínas. Poucos eram fortes o suficiente para suportar o frio e a praga que assolou a terra. Décadas se passaram desde que a geada tomou nossas terras. E nossa coragem e esperança voltaram com o derretimento do gelo. Cabe a nós, poucos sobreviventes, reconstruir uma civilização florescente. Ok, começo novo galera. Escolha o lugar de partida. Não, não, não vamos, vamos, vamos no lugar. Ó, tem inimigos aqui no mapa tá galera. Tem aí, inteligência artificial por aí. Então, talvez aconteça algum conflito mais pra frente. Agora a gente tem que escolher o local pra começar. Tem um aqui, tem um aqui. Aqui tá mais tranquilo né. Hum, deixa eu ver o que é essa ilha aqui. Ó, temos pedra aqui, temos vilarejo perto. Temos dois, três vilarejos pertos aqui. Acho que vamos pegar esse local hein galera, deixa eu ver. Tá tranquilo. Não, mas parece pequeno hein. Chatíssimo, no começo é essa galera. Eu escolhi o lugar certo pra não se arrepender depois. Aqui tem muita pedra. Tem água do lado, bastante água. E tem vilarejo se a gente quiser comprar depois né. Então vamos comprar esse local aqui, confirmar. Ponte desbloqueada. Tá, primeiro a gente coloca a prefeitura. Nossa, terreno muito pequeno velho. Eita galera, terreno muito pequeno. Tudo bem. Vamos colocar a nossa cidade aqui. E temos os bônus cartinhas aqui que a gente pode usar tá galera. Investimento. É, mais um cada 20. Tá, mais um ouro cada 20 ouro que a gente consegue. O posto de troca, o mineração. Mineração, bônus de 20% na mineração. Vou nesse aqui. Bônus de bioma. Consegue pescar no inverno. Ah, vamos pescar no inverno. Você gostaria de um pouco de orelha? Sim. Construa um produtor de... Construa um produtor de alimentos. Ok. Tá, esse é bônus aqui. A gente joga aqui. E daqui a pouco eu vou liberar mais cartas pra nós, tá galera. Ó, as cartas custam... Tem um preço. Coletor de fruta. Alojamento de pesca. É, o pesca... Vamos que vamos. Então vamos colocar o piscador primeiro, né? Pronto. Excelente. Depois que o produtor de alimentos for construído, ele começará a produzir alimentos. Marcar coleta de madeira. Árvores não frutíferas. Mas acho que não tem árvores não frutíferas. Não tô vendo nenhuma aqui. Então. Bora cortar as árvores. Somos nós. Se você desselecionar aqui, ó. Ele não vai cortar, tá? Não, cancelar coleta árvore de madeira, tudo. Árvore de madeira. Bora. O nosso terreno é esse aqui só, tá galera? Mas a gente vai ganhando mais ouro. A gente pode comprar outro terreno aqui do lado. Por exemplo, aqui tem vilarejo que pode se juntar a nós. E assim vai. Vamos embora. Reivindicar um território. Já? Tu quer que a gente reivindique um território? Tá. Um presente da tribo que se juntou a nós, galera. Livro de produtividade. 20% de produtividade. Tá bom. Tá. Dá pra colocar mais o livro aqui? Não, não dá. Deixa o livro por aqui. Bom, eu tô pedindo pra construir casas. Construa cinco casas. Mas, peraí, galera. Primeiro... Fazer umas estradas. Ok. Dá licença. Cinco casas. Tem que prestar atenção nos recursos, tá, galera? Tem que prestar atenção nos recursos. Que pode faltar madeira, argila, essas coisas aí. É comida, né? Comida, tá uns com quatro só, tá? Tá meio baixa a comida. Tá. 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 Que a gente faça um caçador. Deixa eu ver. Que é a bala do caçador. Interessante, né? E coletor de frutas. E agora? Ah, o de caçador mesmo. E tem bastante... É, tem bastante, galera. Vou botar ele aqui. Meio que... No meio da floresta. Meio que longe. Simbora. As casas já, já vamos construir. Vamos aos poucos. Vamos com calma. Que não queremos... Gastar todos os nossos recursos, né? Mostrar árvore tecnológica. Comércio exterior. Medicina básica. Custo 90. Custo 90. Hum. Acho que eu vou na medicina básica. É isso. E aí eles vão juntando. Eles vão investindo aqui, tá, galera? Vai aqui, ó. Ciência é usada para pesquisa em nova tecnologia. Ciência por rodada 3. Simbora aí, construtores. Que isso? Que preguiça é essa, irmão? Mas eu estou tirando as árvores, né, galera? Aí estou usando as árvores. Somos nós. Que não é para usar. Nós vamos embora. Dá para coletar as madeiras também. Prioridade? Deixa, deixa. Deixa prioridade misturada. A prioridade misturada, senhoras e senhores. Dá para acelerar, mas eu não gosto de acelerar em jogos assim. Produzir 500 peixes. Construa 5 casas. Vamos ver aqui as cartas que a gente tem. Taverna. Chiqueiro. Essa aqui é para farmar pedra. Alujamento de pesca temos. E aí? A pedra, galera? Ta faltando comida, cara. Ta faltando aí comida, galera. Mostra o tamanho do chiqueiro. Meu Deus do céu. Dá para colocar mais um pescador por aqui, né? Vamos ver se dá para dar upgrade. Tem como fazer upgrade nas construções, tá, galera? Aprimorar. Caramba. 3 mil ouro. Você está louco, cachoeira? Casa. Faltou uma casa, né? Mas aí tem madeira aqui. Tem que cortar, velho. Aqui faltando o quê? Pedra? Pedi para coletar pedra aqui também. Que grito foi esse, cara? Que grito foi esse, galera? Pedra temos, né? E a comida que está fazendo falta. Caçador. Aprimorar. Câmara de defumação. Ah. E aprimorar. Pronto. Fizemos aprimoramento. Isso aqui está fácil de aprimorar. Aí. Vamos ver se a gente consegue carta de alojamento de pesca de novo. Vamos botar ele aqui. Pronto, galera. Tem que fazer umas estradinhas agora. Tira tudo isso, mano. Para a gente conseguir construir. Pronto. Cinco... Ah, quatro casas. Ainda falta uma, cara. Maluco. Esse terreno custa quanto? Dá para comprar esse terreno também, hein? Compra, vai. Aí. Já começamos a aumentar nosso território, galera. Já começamos a... Acho que vou tirar todas essas árvores. São meus nozes. Aí. Para ter mais espaço de trabalho aqui. O porquinho aqui, galera. É brilhoso. Passaram a série nele, mano. Tá. Corta essas árvores também, ô. Para terminar as casas. Problema que vai chegar o inverno, galera. A gente vai ter que precisar de carvão. Essas coisas aí. Que isso? Caixas. Seiscentos. Hum. Esse aqui custa mil. Precisamos de mais dinheiro. Precisamos de mais dinheiro, galera. Aqui. Ué. Pronto. Tem uma carne jogada aqui fora. O que que é isso? Falta uma casa. É isso. Mais uma cartinha chegando, galera. Pronto. A última casa era aquela. Mais uma cartinha aqui. Coletor de frutas. Nós temos terrenos suficientes para ter um coletor de frutas. Queimador de carvão vegetal. Esse aí vai ser importante. E agora, galera? O inverno vai chegar. Ai, 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 hein? Hum. Vou comprar esse aqui. Caso de emergência anti-uso. Esse grito aí. Vamos coletar essas pedras aqui. Só para limpar o terreno. Você vê que a gente está usando bastante pedra, hein? Missão concluída. Cinco casas. Bem feito. Bem feito. Seu povo está feliz porque finalmente tem uma casa para morar. Importante fornecer moradia. É suficiente. Pessoas sem tento podem migrar ou morrer durante o inverno. Por outro lado, tenha casas extras. Pode atrair imigrantes. Clique na prefeitura para abrir sua il. De foco, clique no botão atualizar a prefeitura. Eita! Atualiza a prefeitura já? Tá. Escolheu bônus. Corrida do ouro. 70% de produtividade em minas de ouro. Em plataformas de petróleo. Que plataforma de petróleo? Vamos em madeira mesmo. Se bem que temos um bônus já que a gente pode usar, hein, galera. Deixa quieto aí, ô. Meu Deus. Tá, deixa... Ué, tá aqui, ó. Ué, não tô entendendo, galera. Aí, tá vendo? Por que ele tá dizendo que não tem o espaço? Ué, mano. Beleza. Temos espaço. Ele tá dizendo que não temos? Tá certo. O que que é isso? O que que é esse navio aqui? Troca aí. Vai trocar. O que que tu quer trocar, cara? Eu não quero trocar nada, não. Pode meter o pé. Vai, mete o pé. Mete o pé da minha cidade aí, cara. Ih, galera. Tá chegando o inverno, hein. Tá chegando o inverno, meu parceiro. Vamos cortar essas árvores, somos nós. Já pra ter estoque pro inverno. Só não gosto desse negócio de quicar duas vezes aqui, sabe? Ah, tem que ser G. Vai, G, vai. G. Chegou o inverno, falei? Chegou o inverno, galera. Já terminar, além de cortar essas árvores aqui, eu já vou jogar o negócio de carvão aqui. Bora. Pronto. Faz o negócio de carvão aí. Medicamentos. E a pesquisa tá, ó. Tá aqui, ó. Ó. Meia hora. Meia hora, galera. Armazenamento cheio. Ah, da comida. Construir um pátio de armazenamento. Eu tenho pátio? Não tenho. Ah, tem sim. Para de me limitar, fazendo o favor. Será que tem agora? Suficiente? Mais um pátiozinho aqui. É que tem muita madeira. Mas daqui a pouco eles vão gastar lá no carvão. Vamos ver o que que deu a unicartinha pra nós. Precisa de dinheiro. Caraca, tô gastando todo o meu dinheiro. Roubar. Você tá maluco? Roubar. Roubar a população, galera. Que hora, maluco? Fazenda de cogumelo. Será que é boa? Mas no inverno não adianta muito, não. Compre madeira. Não quero comprar madeira. Madeira tem. Cabana de caçador. Taverna. É. Quero não. Missão concluída. Construir um pátio de armazenamento. Ótimo. Mas não tô ganhando nada, né, senhor? Tô fazendo... Ó. Negócio de... Carvão tá como? Bom, se a comida tá sobrando, isso é bom, né, galera? Melhor coisa que pode existir numa comunidade é sobrar comida. Tá, vamos tirar essas pedras daqui? Essas árvores também? Vamos ver. O que vai dar isso aí? Ahn... Temos bastante terreno aqui pra trabalhar. Temos bastante terreno. Aí, começou. Começou o negócio do carvão. E dá pra evoluir bastante nesse jogo, tá, galera? Não... Não vai ficar só... O que falta é... Deixa eu ver as cartas. Grátis. Ele fala grátis, mas não é nada grátis, não. Mentiroso. Sai. Temos bastante espaço ainda? É a medicina. Nossa senhora. Você tá louco? Daqui a pouco eu vou ficar doente e a gente vai se lascar. Ó, tem que ficar ligado, hein, galera? Consumo anual 16. Presta atenção. Não, 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 não. Esse aqui é o bônus? Habilidade líder. Se eu botar esse bônus neles, eles vão... Ah, é. Tem gente sem casa, cara. Que isso? Que isso, irmão? Ah, é muito bom cortar todas as árvores aqui, porque os animais vão sumir. Mas temos a fazenda, temos a... Vamos lá ver. Ah, é. Dá pra craftar... Ferramentas de pedra. Hum. É, vamos pegar e depois a gente faz, galera. Lembrando que eu tô gastando dinheiro nisso, tá? Não é de graça, não. Parece que é de graça, mas não é. Tá, vamos colocar isso aqui. Tem que ficar meio que longe das casas, senão eles vão ficar bolados depois. E essa música aí? Tá, tá faltando casas pra esses malucos. Livro de... Não, não tá até servindo pra nada. Diminuiu a manutenção. Dá pra usar? É. Tá em sacanagem. Cortando as árvores aí pra gente construir mais casas aí, ó. Tem gente sem casa aí, senhoras e senhores. Dá pra construir aí, rapidão. Tem bastante gente sem casa, velho. 25 de 20, cara. Simbora. Vamos morrer de frio aí. Ó, ó. Ela vai morrer de frio. Termina a casa urgente, cara. Urgente, urgente, urgente. Prioridade. Brevidade. Brevidade, brevidade na casa, brevidade. Preciso de uma estrada até aqui. Termina a casa, pelo amor de Deus. Ah, tá congelando por quê? Não tem madeira? Meu Deus, não tem madeira, galera. Socorro. Qual que tem, galera? Vai pegar aqui, ó. Morreu alguém. Morreu de frio. Mano! O que que tá acontecendo, cara? Termina a casa, pelo amor de Deus. Estamos sem madeira, galera. Carvão temos. Nem carvão temos. Vamos. Holy shit. Bora, cara. Bora pegar madeira aí, manos. Vamos morrer todos de frio. Vamos morrer todos de frio. Eu achava que eu tinha bastante, já que eu cortei um monte de árvores. Somos nós? Tá, como que tá madeira? Cinco. Boa. Não pode parar de produzir madeira, cara. Não pode... Ah, mano. Aí eu não posso fazer nada, cara. Aí vocês estão de sacanagem. Aí vocês estão de sacanagem. Aí vocês estão de sacanagem. Aí você que estão de sacanagem. Aprimorar isolamento. Aprimorar isolamento. Vai. Pare de chorar. Porra, eles que não querem... Aí tá descongelando, tá descongelando. Caraca, cara. O que que tá faltando aí? Aí, mostra a árvore tecnológica. Sementes de herda medicinal. Fazenda desbloqueada. Mostra a árvore tecnológica. Agora... Vamos aqui. Comércio exterior, né? Deixa pesquisar. Três imigrantes chegaram na cidade. Não quero, mano. Não quero carta. Essas cartas aí, chatas aí. Bora, esquenta aí. Esquenta aí. Esquenta aí, cara. Esquenta aí. Esquenta aí, cara. Esquenta aí, cara. Meu Deus. O que que temos de cartas aqui? Eu não tenho dinheiro. Zero madeira. Não tá derretendo, não, galera. Aprimorar lareira. Ai, tá descongelando, tá descongelando. Graças a Deus. Morreram bastante gente, hein, velho. A gente tava, tipo, 25. Tamos com 24 agora. Mas... Sobrevivemos. Ao inverno. Agora é só focar em trazer granã, hein, galera. Falato. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Onde que tá a pedra? A pedra tá descendo. Precisamos de uma mina, né? Pedra, né? Pedras aqui. Pedras aqui. É pra fazer as ferramentas, galera. Ele tá fazendo ferramentas aí, ó. Acho que ferramenta ajuda a produção mais rápida, né? Eu acho. Entretenimento, trabalho. Atividade da cidade. Comida tá sobrando, galera. Tem muito. Tem muito porco aqui, cara. Tem muito porco, mano. Escritório de imigração, ó. Se alguém quiser ir me... Ver pra nossa cidade. Porque assim a gente vai conseguir mais dinheiro, né? Pode ficar com suas cartinhas que eu não tenho dinheiro, não. Sou pobre. Vai, que eu vou mostrar que tu tem. É, quero não. Pelo menos as ferramentas, eles não vão reclamar, cara. E a pedra que tá acabando aí, cara. Que eraca, cara. Parou, por quê? Tá com dor na... Tava com dor na... Na coluna, cara. Dá pra colocar cartinha aqui? Ah, dá pra vender pro dinheiro, galera. Vou vender tudo, cara. Tem como usar, vai ficar aí sobrando. Agora dá pra comprar alguma coisa. O que que tu tem? Lenhador? É, aí sim, cara. Comprar, ó. Pronto. Lenhador vai trabalhar. Aqui, senhoras e senhores. Tem alguém que tá sem casa. Tá, vamos ver. De qualquer jeito, o lenhador vai trabalhar lá do direito. Então, pega essas madeiras aqui. Oh, interessante esse jogo, hein, galera? Só ouro tem que aumentar ouro. Produção de ouro. Eu acho que vendendo... Acho que vendendo alguma coisa, a gente consegue subir o nível. Tipo, comida. Vender comida. É, dá pra vender comida. É comércio. Comércio exterior. Tá. Só vai, irmão. Pesca cooperativa. Ué. Ah, esse aqui funcionou, galera. Mais um, felicidade acima de 60%. Desenvolvidade pousada de pesca. Tem alguém sem casa. Corta essas árvores aí, pelo amor de Deus. A gente tem que aumentar a população pra 50 agora. Será que esse aqui não atrapalha se eu botar uma casa aqui? Vou botar ela aqui, porque vai que a gente precisa de espaço pra estoque, galera. Resumindo. Ficamos pobres de novo. Tá bom. Birro de estatísticas desbloqueado. Uma vez construído, permite que você visualize as estatísticas da cidade. Ah, tá. Gabinete de estatística. O que eu faço com isso, irmão? Mas tá de graça, né? Ah, imigração tá trabalhando aqui, galera. Olha. E dá pra aprimorar, hein. Dá pra aprimorar, galera. Ó, como que eu queria esse terrenozão aí, cara. Mil. Caro, hein. Caro, meu parceiro. Cadê a madeira? Aprimorar também? Técnicas de cor de árvore. Cidade florestal. Ô. Ó, eu tô tentando construir e ninguém tá me ajudando aí. Tô falando. Acho que vou parar de produção de carvão, hein. Pode parar isso aí. Como que a gente para? Tem como parar não, galera. Não, tá produzindo. Deixa ele. Não tem como desativar, galera. Se eu tirar, não vou ter como construir de novo. Ah, define a alva de produção. Não, faz 200 só. É isso. 200 aí, ele para. Não acho que é o suficiente para passar o inverno. Tem mais alguém? Você casa? Ninguém. Tá bom, então. Só cortar as árvores, somos nós aqui. Aproveita aí. Que tá fora do acesso do... Desse cara aqui. Vamos ver se ele vai parar, hein. Com 200. Produção tem 105. Caçador. Não tô vendo mais caça, não. Ele acabou com... Com os bichos aí aqui. Por que ele tá caçando, eu não sei, galera. Mas pelo menos temos a fazenda aqui. Ué, estão jogando fora as carnes? Calma aí. Escoco não pode faltar. Olha aí, galera. Cadê as madeiras? Madeiras estão chegando. Boa. Eu não vou tocar nessa madeira, porque aí é ele que cuida, né. Para usar plantio de árvore frutífera. Corte de árvore. Plante qualquer árvore, cara. Qualquer uma. Cortar e replantar. Priorizar o plantio, ó. Vou mandar ele plantar, galera. Cortar, a gente vai cortando aqui. Para de cortar, irmão. Bora plantar, parceiro. Ó, tem um cara que chegou pra trocar. Vamos trocar umas comidas com ele. Ó. Dá bastante grana, hein. Carne de caça. Vamos trocar 50, vai. Ganhamos 300. Como que tá o remédio? Opa, galera. Fazenda. Cara, tá plantando tantas árvores. Oh, inverno, cara. Maldito, já? Que isso? Aí não dá, né, velho? Aí não dá, meu parceiro. Imigração, tá como? É, tão trazendo gente, hein, cara. Tô trazendo. Eu acho que vou aprimorar aí, ó. O sonho, sonho do imigrante. Aí vai trazer mais gente, né, velho? Bora, priori... É isso, erva medicinal. É isso aí mesmo. Como que você descobriu? Eu acho que é a única coisa que eu tenho. Ah, vai desbloquear o negócio aqui de comércio exterior. É interessante. Oh, já tá trazendo mais um, hein. Olha. Mostra a árvore tecnológica. Cerâmica. Ó. Posto de argila. Argila. Oleiro. Ou. Desbloquear. Oficina de imóveis. Ou. Fabricão de cerveja. Ou. Rancho de ovelha. É, será que a gente foca na comida, galera? Se bem que a gente tem bastante peixe, hein, cara. Talvez móveis. Aí móveis abrem o quê? Biblioteca. Logística. Idade média. Eita. Vamos por aqui. É, um local posto de troca. 360 posto de troca? Ah. Porto comercial. 360. Não tenho dinheiro. Tchau. Tu já me gastou um posto de troca aqui, meu parceiro? Já me lascou. Opa. Tem mais gente do que casas, hein. Olha. Vai consumindo casas, vai. É muito interessante esse jogo, hein. Essa aí era o Kingdom Reborn. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, aproveita. Deixa o comentário que isso ajuda pra caramba. Divulguem esse canal pra seus amigos, pra mais pessoas. Eu vou deixar salvo aqui e talvez eu continue em live essa aventura aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um jogo indie apresentado pra você. Se você quiser comprar, ele está na Steam. Link vai estar na descrição pra você. Na descrição pra você comprar ou ver ou procurar em outro lugar paralelo. Tamo junto, galera. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Seja feliz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho